O Jornal Hoje começa com a notícia sobre a captura e possível morte do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi. Algumas agências internacionais já anunciam que Gaddafi está morto. Mas até agora o governo americano e as autoridades europeias não confirmaram. Nós vamos até Nova York conversar com a Elane Bast ao vivo que tem as informações pra gente. Oi Elane, muito boa tarde pra você. Como é que a notícia da morte de Gaddafi se espalhou pelo mundo todo, hein? Boa tarde pra vocês aí no Brasil. Olha, a informação da morte foi dada pela estação de TV controlada pelo Conselho Nacional de Transição da Líbia e confirmada há pouco pelo atual primeiro-ministro do país, Mahmoud Jibril. Mas falta o chefe do governo de transição, Mustafab do Jalil, anunciar oficialmente esta informação, o que deve acontecer nas próximas horas. Aí poderemos dizer com absoluta certeza que hoje é um dia histórico para o país. Agências de notícia divulgaram até essas imagens que são bem fortes. Elas mostram o que parece ser Muammar Gaddafi morto e um grupo de rebeldes em volta dele. A autenticidade dessas imagens também não foi confirmada ainda. Segundo a TV Estatal Líbia, o ex-ditador teria sido morto logo depois de capturado pelos rebeldes na cidade de Sirte, onde nasceu. Vale lembrar que no passado, os líderes de oposição já deram informações que depois não se confirmaram. As redes de TV árabes anunciaram que o corpo de Gaddafi foi transportado para a cidade de Misrata, que fica entre Sirte e a capital Trípoli. Ele estaria agora dentro de uma mesquita. A informação do fim de Gaddafi foi muito comemorada na Líbia. Muitos líbios foram às ruas, a pé, de carro, dando tiros para o ar. Buzinando e erguendo a nova bandeira da Líbia para celebrar a notícia. Um pouco mais cedo, as forças de oposição anunciaram que tinham tomado o controle de Sirte, a cidade que era o último reduto fiel a Muammar Gaddafi. Segundo informações preliminares não oficiais, aviões da OTAN destruíram dois carros onde estavam homens leais ao ditador. Algumas versões dão conta de que Gaddafi estaria dentro de um desses carros. Mas a aliança militar do Ocidente não confirmou. Segundo a TV estatal da Líbia, quando foi capturado, Gaddafi pediu duas vezes para não atirarem. O primeiro ministro britânico, David Cameron, disse que o dia de hoje é para lembrar as vítimas de Gaddafi. O governo americano ainda está tentando confirmar a morte antes de se pronunciar. Evaristo. Ok, Elaine, muito obrigado pelas suas informações. Mas afinal de contas, quem era esse homem que ficou mais de quatro décadas no poder? Com certeza uma pessoa extravagante e enigmática, capaz de surpreender os líbios e o mundo com atitudes imprevisíveis. Ditador, impiedoso para os inimigos. Coronel, líder para os seguidores. Quem foi este homem que se manteve no poder por 42 anos? O que havia entre o bom e o cruel Muammar Gaddafi? A personalidade também era um mistério. Na década de 80, a inteligência americana e o Mossad, o serviço secreto israelense, descreveram Gaddafi como uma pessoa imprevisível, depressiva e que tinha distúrbios de comportamento. Ele era o rei dos reis, ele mesmo se intitulava. Isso já mostra o narcisismo patológico, a necessidade de estar em evidência e de ser a lei, de ser o todo poderoso. E quando era contrariado, se transformava numa bomba humana. Teve oito filhos, sete com a segunda esposa, Safia. Era um feminista, quase militante. Falava que queria libertar as mulheres oprimidas no mundo. Mas há relatos que desmontam o bom moço. Algumas jornalistas afirmam ter sido assediada sexualmente pelo coronel. Alimentava as lendas sobre ele mesmo para controlar e amedrontar o povo. Gaddafi era beduíno. Nasceu em junho de 1942, no deserto da Líbia, perto de Sirte, no norte do país. Fazia questão de mostrar e preservar as tradições. Nas viagens, como chefe de Estado, usava roupas típicas, coloridas. E em vez de se hospedar em hotéis, armava uma tenda. Acampou até nos Estados Unidos, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2009. A trajetória política, o poder e a relação de Gaddafi com o mundo estão atreladas aos poços de petróleo da Líbia. Em 69, liderou o golpe militar que derrubou a monarquia. Ele era contra a exploração das reservas do país por empresas estrangeiras. Nacionalizou o petróleo e virou inimigo dos Estados Unidos e da Europa. Mas a Líbia enriqueceu rápido. Já a população continuou pobre. Durante os anos 80 e 90, Gaddafi patrocinou atentados terroristas e também foi vítima de tentativas de assassinato. A trégua veio em 2005, quando Gaddafi permitiu o retorno de empresas americanas para explorar gás e petróleo no país. O então presidente George W. Bush retirou a Líbia da lista de países terroristas. Os serviços de inteligência americanos e britânicos descobriram que Gaddafi tinha novos planos para o petróleo do país e estavam de olho nele. Veio a revolta no mundo árabe. Os líbios tomaram coragem para enfrentar o ditador. E com o apoio das tropas do ocidente, Gaddafi foi derrotado. Sob pressão, ele fechava os olhos para o perigo. Não enxergou nem o descontentamento do povo, nem a sede dos países sem petróleo pelas riquezas naturais da Líbia. E com o apoio da Líbia.